Agora a gente fala da epidemia de gripe no Espírito Santo. Em Guarapari, a UPA do Ipiranga registrou aumento no número de atendimentos de casos da variante H3N2. Em 15 dias dobrou o número de pacientes com sintomas. A recepção da UPA do Ipiranga estava lotada. Não tinha cadeiras disponíveis para quem aguardava pela triagem. Muitos pacientes esperavam atendimento de pé. Do lado de fora, pessoas deitadas no chão, esperando por uma consulta. O marido da Lauren estava aguardando há 3 horas, deitado sob um saco de ração. Está com febre, está com diarreia, está passando mal. Já tem 4 dias, vim aqui, já tem quase 4 horas que ele está ali esperando. E tem quase 38 pessoas na frente dele. Essa superlotação na UPA começou há cerca de 15 dias, de acordo com a Supervisão de Enfermagem da Unidade. O motivo é a epidemia da nova gripe, a influenza H3N2. Há duas semanas, o local realizava cerca de 200 atendimentos. Hoje, esse número mais que dobrou. Hoje a gente está atendendo de 400 a 450 atendimentos diários. Segundo a direção da UPA, 4 médicos atendem na unidade durante o dia. E outros 3 profissionais fazem o plantão noturno. De acordo com a Supervisora de Enfermagem, a UPA vai ganhar um reforço na equipe médica para dar celeridade aos atendimentos. De médicos vai aumentar a partir de quarta-feira. Então vamos ter 5 médicos diurnos e mantendo os 3 noturnos. E o quadro de enfermeiros, de técnicos, ele já tem... Eu já aumentei já desde a semana do Natal, da semana passada. A orientação da UPA para evitar a superlotação na unidade é que pessoas com sintomas leves da doença busquem atendimento na unidade de saúde do bairro. Quem estiver apresentando sintomas leves, procurar as unidades de saúde. A gente tem também o centro de testagem, que funciona de 7 às 16 horas. Então pode estar procurando lá também. E a gente aqui, as UPAs, procurar em caso de casos moderados a graves. Febre alta, dificuldade respiratória. Então você pode estar vindo procurar a gente aqui. Sobre a situação de pacientes aguardando atendimento deitados no chão da unidade, a supervisora disse que somente depois da triagem eles são classificados e então alocados. O enfermeiro classifica esses pacientes em amarelo, laranja e vermelho. Então eles têm essa prioridade para estar entrando.